Obrigado Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A forma como se integram as pessoas com deficiência numa sociedade e a forma como as prestações sociais são atribuídas nesse sentido é claramente uma forma de podermos avaliar o nível de desenvolvimento dessa sociedade e também o nível de desenvolvimento dos mecanismos sociais que o Estado tem ao seu dispor. No que diz respeito à prestação social para a inclusão, desde o início que apontamos algumas falhas que deveriam ser corrigidas. Fizemos-lo não só nessa altura, quando foi criada, mas também em propostas que apresentámos sucessivamente para que essas matérias fossem avaliadas e pudessem ser corrigidas. Estamos a falar essencialmente de duas questões. A primeira tem a ver com uma discriminação em função da idade. E como já foi dito, o facto de apenas se permitir que tenham acesso a esta prestação, aqueles que façam o requerimento reunindo os requisitos, naturalmente, que apresentem o requerimento até aos 55 anos, embora possam depois ver atribuída esta prestação já depois de completarem essa idade, do nosso ponto de vista, e não é apenas do nosso ponto de vista, é de todos aqueles que se preocupam com esta matéria e com a inclusão das pessoas com deficiência, introduz um fator de discriminação inaceitável. É certo que devem ser ponderadas questões do processo degenerativo e do envelhecimento natural. O que não se pode presumir é que, a partir dos 55 anos, toda a gente que tenha efetivamente um determinado nível de incapacidade, no caso de 60% igual ou superior, que isso decorre do processo de envelhecimento comum ou do processo degenerativo natural. Obviamente isto é totalmente inaceitável, muito mais quando a esperança de vida evolui felizmente no sentido positivo, as pessoas vivem mais e 55 anos é uma idade que obviamente não faz qualquer sentido como limitação. Se bem que nós entendemos que não deve fazer sentido 55 na idade nenhuma. O Estado não pode excluir cidadãos do direito de apresentarem o seu requerimento e tem naturalmente de considerar as circunstâncias particulares de cada pessoa e não fazer critérios gerais que à partida excluem uma percentagem significativa das pessoas desta possibilidade de apoio. E portanto entendemos que a limitação etária deve ser eliminada. Depois há a questão do montante da prestação. Não faz sentido ter uma lei que diz que a prestação pode ser acumulada com a retribuição mínima garantida, com o salário mínimo, e depois estabelecer anualmente, como já aconteceu este ano, um valor máximo que é inferior à soma do valor da pensão, do valor base da prestação e da retribuição mínima garantida. Ou seja, o Estado acaba por frustrar aquele que é o comando legislativo que está em vigor. Isto é também inaceitável e, devendo o Estado cumprir, não cumprindo, cabe-nos alterar a lei no sentido de impor que, naturalmente, quem tendo uma situação de incapacidade, ainda assim quer trabalhar, trabalha não ser prejudicado por o fazer, não deixar de receber o montante da prestação social a que tem pleno direito por estar a trabalhar. Isso é um incentivo exatamente contrário àquele que deve existir numa sociedade desenvolvida, como falei no início, que valoriza a inclusão das pessoas com deficiência. O ideal é exatamente conseguirmos atribuir uma prestação por essa deficiência, mas também conseguirmos a inclusão da pessoa e, se ela puder trabalhar, melhor ainda. Como disse no início, a forma como alterarmos esta legislação e como aperfeiçoarmos a prestação social para a inclusão dirá muito sobre a forma como tratamos as pessoas com deficiência e como as conseguimos incluir na nossa sociedade. Muito obrigado.